Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje o vídeo é muito especial porque hoje é dia 13 de junho de 2019 Hoje é dia dos namorados, sim, porque geralmente a gente comemora depois Por conta dos trabalhos, né? Eduardo tava trabalhando, enfim, e hoje é feriado em Caxias Então isso já dá um certo alívio, entendeu? De carrear, não é porque tu é casado que tu não é namorado da tua esposa, galera Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Enfim, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo Hoje vamos para Temakeria e Copunia lá em Ipanema Sim, vamos sair do outro lado do mundo, que é da Baixada Fluminense E vamos para Ipanema, a gente vai adorar esses passeios de verdade Amo esses passeios, sabe? Sai um pouco aqui da nossa rotina e vamos almoçar lá São meio dia e três Então a gente deve chegar lá por volta de umas duas horas, acredito eu Vamos para o Rodízio Ai, gente, japa, gente, eu tô com saudade de comer japa Muita saudade O Edu não é fã Não gosta muito Mas o que é um homem, né? Que não quer agradar a esposa Ele vai lá e vai comer Sabe? Ele não gosta muito dos cruz Mas lá também tem fritos E eu mostrei para ele umas sobremesas, sabe? Que lá tem É um hot, gente, com banana assim, sim É hot de banana com Nutella em cima, enfim Então ele ficou meio com vontade, sabe? Então é isso, gente Eu já lavei meu cabelo Já botei o negocinho aqui atrás Já lavei meu cabelo Já sequei o meu cabelo Eu seco assim, ó Sabe? Bem naturalzinho mesmo Não uso escova para secar Vou fazer um babyliss se der tempo, claro Porque acredito que a gente vai sair daqui por volta de uma hora E aí eu vou atualizando vocês Agora eu vou passar minha maquiagem Já higienizei o rosto E é isso, gente Agora é só vocês irem acompanhando aqui o passo a passo Não tem nada, estamos mais, entendeu? Essa é a minha penteadeira Eu nunca gravei vídeo aqui Então dessa vez eu vou gravar e vou mostrar para vocês Ó, gente, como é que tá ficando Assim, né? Não sou expert não, mas Estou dando um jeito Comecei o vídeo de um jeito Agora já tô um pouco mais adiantada Falta só terminar o delineado desse olho aqui Puxar Aqui eu já acertei um pouco a sobrancelha E tá indo, tá fluindo Aí depois disso Eu vou fazer os cachinhos no cabelo E aí enquanto tá esfriando Eu vou terminar a maquiagem e vou colocar a roupa Aí vocês vão me ver já produzida Galera, o que vocês acham? Fala pra mim Parece que eu tô muito branca, mas eu não tô não, tá? É o pó, é da minha cor mesmo Caraca, foi bem complicado fazer o delineado, ó Mas eu consegui, ó Caraca, não tá tão bom, bom, bom Não, mas tá Ó o cabelo Ainda tá onduladinho Então vou enrolar ele E aí quando chegar lá eu meto a mãozona nele assim, solto Gente, olha o meu eterno namorado Carinha dele Ó o look Que lindo Enquanto eu eu tô esperando aqui, gente Vou ver o que que eu boto no pé Chegamos Galera, na temaqueria Vou mostrar pra vocês o cardápio tudo direitinho E olha o meu marido Já pedimos umas entradinhas Aí eu vou mostrar pra vocês as entradas que tem E o que a gente pediu Eduardo Ó, quer com a ajuda, gente Ele quer amarrar aqui Ele quer amarrar Pega o elástico, amor, pra amarrar Ó, eu pedi um suco de melancia com mel e gengibre E o meu dedo pediu uma coca Ó, essas aqui são as entradas Eu pedi rolinho de queijo Rolinho de camarão Rolinho de frango Camarão empanado E lula Ó Isso tudo é a entrada Ó, olha o que a gente pediu Eduardo tá ali atacando o camarão Isso aqui é de camarão Isso aqui é de queijo Isso aqui é lula Isso aqui é de frango E ali é camarão Olha, gente Aqui tem um monte de variedade Ali é gunca Celada que o Eduardo gosta Tem um Esse aqui eu acho que é com sal Flor de sal Ó É que eu esqueço os nomes, galera Ó Ó, o Edu vai provar esse aqui Que é cru Ó Vou botar shoyu Vamos ver se ele vai gostar Coloca, ó Gostoso? Eu amei Ó Os hot Aqui tem muitos sabor, gente São mais de 80 opções Gente, as coisas daqui são uma delícia Aqui tá vazio Não tá cheio, não Tá mega vazio Olha, agora que é a hora O Eduardo pediu Um Yakisoba Olha só Quero ver como é que ele vai pegar Esse macarrão com palito Comeguemo Vai, come Vai, bota na boca Mó bom, hein, gente De todos os que a gente comeu Esse foi o que a gente mais gostou Até o Eduardo Que nem é fã de japa, né amor Aham, gostei O que que foi? Ficou assim Eduardo, tá dizendo Aqui no Ipanema também tem assalto, tá? Baixa essa câmera Né, amor? É Eu tô Edu, escolhe um apartamento desse aí, amor Você quer qual? Aquele ali? Então tá bom, é teu Só que não, né, gente Claro que não Agora a gente tá indo lá no Shopping Leblon Ver se eu consigo encontrar um moletom Na C&A de lá Pra nossa tristeza Não tem C&A aqui dentro do shopping Só tem no outro shopping aqui de frente Aí a gente veio aqui na... É, né, mesmo Dá uma olhada Caraca, as coleções daqui são babados Tem cada coisa linda, sério Linda mesmo Vou mostrar um pouquinho pra vocês Aqui tem mais variedade Ó Essa calça de moletom Só que, gente Não adianta eu correr É tudo esse preço 100 reais, 90 Eu não encontro mais barata Olha o casaco De moletom Que lindo Ai, tem pelinho Quanto que tá, amor? 100 Oi? 100? 100, 40 Cadê? Ó, tem umas araras aqui Que tá escrito a partir de 20 reais, ó Se tiver algo que me agrade Ligo não Que homem lindo, gente Que eu me encontrei aqui na Ré, né? Vou fazer ele mostrar pra vocês a blusa Amor Mostra a blusa do cachorrinho, gente 40 reais Vou levar ela Olha que lindo É bom que dá pra eu ir pra igreja Tô precisando de blusa Eu amo cachorro E a minha cara, né, gente? Tô precisando de blusa Pra ir pro culto Essas blusas mais fechadinhas Eu só tenho roupa pelada Tem esse conjunto aqui Verde militar lindo Tem essa blusinha da Hello Kitty Aqui tem muita coisa estilosa Olha só O estilo dessa Manequim Olha que linda Ai, aqui tem muita coisa maneira Muita coisa maneira Pena que não dá pra ficar aqui horas Senão o Eduardo vai me matar, gente Sério Ó Eu queria achar algo que fosse do Mickey Olha que linda Essa blusa rosa Só não sei o que tá escrito Ó Que maneiro Ó, essa daqui Essa é a sessão masculina As calças de mulher Tão dos meninos Tão mesmo valor da mulher 100 reais Ó 120 Gente Gente Eu estou me amando Real Vocês não tem noção É caso sério de amor Mas este é vermelho Eu já esperei muito Muito, muito, muito Todo mundo tomando uma flor Vou experimentar aqui a blusa E eu vou mostrar pra vocês Olha como é que a blusa ficou, gente É porque eu tô experimentando Por cima desse vestidinho Então Que eu tô com preguiça de tirar Mas olha só que linda Eu peguei Amy Ela tem os au auzinho aqui, ó O detalhe dela Esse listrado assim Por conta Da blusa por baixo Mas, ó Que lindo que ela é Amei Olha, gente Suspendi o vestido Que eu tô com preguiça de tirar Tem que tirar ele do lado Enfim Eu tô sozinha dentro da cabine Então não tem como Ó Amei essa calça Esse estilinho, sabe De moletom, ó Tem um zíper aqui Deixa eu ver se é um bolso É um bolso E tem, ó Zíper no pé Ela tem um negocinho De corinho aqui, ó Mó boa Eu e a minha loucura Por Mickey, né Olha só O bolso De cabeça pra baixo Pro Miguel, gente Ó, tá 40 reais Ó Comprar pra ele O Edu disse que o P de adulto dá Dá, não dá, Edu? Dá Vou levar pra ele, ó Gente, descobrimos uma ceia Aqui De frente pro shopping Vou mostrar pra vocês Algumas coisas Começa que eu tô triste A ceia A calça Tava 80 Eu paguei 100 na Rene Tudo bem A da Rene era mais bonita Mais estilosa Mas era pra dormir, gente Máximo andar assim Vou mostrar pra vocês Uns pijamas Que eu tô aqui Na sessão de pijama Ó, os pijamas, ó 80 É de calça E tem esse que eu tô apaixonada Que ele tem tal mãe Tal filha 120 Mas ele é um Ah, ele é muito gostoso Parece 120 ele, ó Ó, eu vou na água Paramos aqui no McDonald's Da Washington Louise E o Eduardo vai no Sonho de valsa Ó o McDonald's ali, ó O garoto propaganda Da McDonald's Fala Tem que ter um docinho, né? Claro Como diz minha sogra Ele malha Gente, eu tô muito cospada Muito cospada mesmo Eu passei numa loja Na porta lá Que se chama John Milone Eu acho que é isso o nome Lá no shopping do Leblon Ela vem de umas velas Muito cheirosas Eu já estava dentro do restaurante Já com uma crisezinha de tosse Quando eu passei na porta dessa loja Meu amor O nariz pulsou Que é uma beleza Já essa é o batom Já tô toda feiosa Ó, as lojas estão lindas aqui, ó Agora eu vou passar lá na minha mãe Pra buscar o Miguel Porque ele ficou com ela Então eu dou uma água Ai, que suado Eu passei Foi incrível 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 Pena que não deu pra gente curtir mais E pena que a gente não consegue fazer isso com tanta frequência, né? Que tem que ter verba Mas foi mó bom Mó bom mesmo Sério É bom de vez em quando a gente sai da rotina É... Viver um pouquinho, né? Conhecer lugares novos Conhecer coisas novas Eu gosto bastante disso Gente, olha essa criança Olha, tá estreando a blusa Só vamos lavar Ela é um cinza E aqui parece que ele dá... Combinou com a calça Aquele guião de presente da Vanilda De aniversário Moletom Vou inclusive ter que comprar mais moletom pro Miguel Porque ele só tem essa E eu só tenho essa agora que eu comprei Ai, olha que linda Oi? Nossa, uma moletom bonita É? Aqui, ó Ele tá bem larguinho Mas eu gosto de blusa assim Sabe folgada Então geralmente eu compro o P de adulto Que fica folgadinho nele, ó Galera Vou terminar esse vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Hoje é quinta-feira Então não deu pra gente fazer muita coisa Afinal, o Eduardo amanhã trabalha, né? Maravilhoso Agora eu tô lá catando roupa Ó, um monte de roupa que eu tô catando, ó E aí agora eu vou dobrar Vou ver o que é pra separar O que não é Essas coisas de dona de casa, né? Vida de dona de casa Muito obrigada por você ter assistido até aqui Não se esqueça de deixar seu like De comentar aqui embaixo Qual foi a parte do vídeo que você mais gostou Tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho Beijos, tchau, tchau